Galera, o Ceará aos poucos vai aumentando o seu percentual, suas chances de acesso. O Léo Condé está fazendo conta, ele falou sobre isso em coletiva. Vamos mostrar um pouquinho o trecho do Léo Condé. Ele fala aí de metas, de pontos, quantos pontos o Ceará tem que buscar. Vamos falar aí do que o Ceará precisa. Vamos usar a matemática. Eu sei, o jogo tem de campo. O Ceará precisa vencer o próximo jogo, sempre. Esse é o objetivo. Todo jogo é uma final agora. Faltam 13 partidas para acabar a Série B. Seis em casa, sete fora, o Ceará precisa aumentar um pouquinho o seu percentual de aproveitamento. Hoje tem 52%. Precisa aumentar mais, precisa chegar ao percentual ali que dê o acesso. E aí na tela para vocês está a chance de cada time, a probabilidade de cada time. Segundo o site mate.ufmg o site lá da UFMG que sempre traz essas probabilidades do futebol é bem, sabe, muda cada rodada. Se o Ceará vencer as duas ou três seguidas, muda. Se o Ceará perder duas ou três, muda também. Isso realmente é o retrato deste momento. E neste momento o Ceará tem a sexta posição em probabilidade de acesso. Se vencer o próximo jogo contra a Chape, vai subir obviamente, né. O esporte tem dois jogos a menos. Eu vou comentar sobre isso também porque o esporte joga hoje. Hoje é um dia para a gente secar o adversário. Tem essa partida contra o CRB, que é uma partida atrasada. Enfim, cara, vamos dar um geral aqui fazer um giro BPR. Chegou por aqui, deixa o like, compartilha, joga nos grupos. Seja membro BPR. Tem um link aqui na descrição para você ser um dos apoiadores e entrar na resenha lá do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Se embora, meu filho, fazer conta aí, falar do que é que o Ceará precisa para subir para a Série A. Se embora. Galera, tá aí. Eu já mostrei as probabilidades de cada um. Obviamente, isso aqui é pura matemática, pode mudar a cada rodada. Porém, o Léo Condé trouxe a sua opinião, né. O que é que o Ceará tem que fazer nos últimos jogos para subir. Ele usou o critério histórico. Usou o critério de pontuação histórica da Série B. Vamos ver o que é que o Léo Condé falou e a gente comenta um pouquinho sobre isso. Eu acredito que se a gente fizer uma matemática aí dos últimos anos, que 61, 62 pontos, você pode brigar por acesso. Nós temos 18 pontos em disputa ainda em casa e 21 pontos fora. Eu acho que se a gente conseguir fazer o dever de casa e buscar alguns pontos fora, naturalmente a gente vai brigar pelo acesso. É claro que a gente quer tentar entrar o quanto antes, mas a gente sabe que não é tão simples. A ideia é sempre a gente sair para jogar trabalhar para conseguir o resultado positivo, mas se caso não conseguir o resultado positivo, que a gente consiga trazer pelo menos um ponto para casa mesmo que talvez você não fique ali tão próximo, baixe um pouquinho, uma posição ou outra, mas a gente sabe que depois a gente tem dois jogos em casa também, pode reaproximar ou talvez entrar no G4. Eu acho que a matemática é essa. Se a cada seis pontos disputados a gente conquistar quatro, a gente vai com certeza ficar na briga. Pô, a cada seis ganhar quatro é ótimo, né cara? Será que precisa aumentar seu percentual de aproveitamento? Porque nesse momento na tabela, a gente olhando na tabela tem 52% de aproveitamento. Se mantiver esse percentual, vai chegar a 59 a 60 pontos no final da Série B, tá? Como o próprio Leocondé falou, historicamente está ali entre 61 a 62 pontos para subir. Porém, a projeção hoje é um pouco maior, né? Se a gente olhar aí o aproveitamento do Vila Nova ou do próprio esporte que pode chegar com a vitória hoje, pode se aproximar do G4, aí a pontuação para subir está em torno de 63 a 64 pontos, tá? Então, o que o Ceará tem que fazer obviamente é jogo a jogo, né? Isso aí é óbvio, mas em relação à meta, tem que aumentar um pouco mais em relação ao campeonato inteiro. Porém, se você ver, for ver aí as últimas dez partidas, e o Graziani lembra isso muito bem lá no Esporte do Povo, nas últimas dez rodadas o Ceará somou 20 pontos, tá? Ou seja, média de dois pontos por jogo, 66% de aproveitamento, foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas com 18 gols marcados, o time que mais fez gols aí, o melhor ataque desses últimos dez jogos na Série B. Esse percentual de 66%, se for mantido, Ceará sobe. Em resumo, é isso. Se nos próximos dez jogos o Ceará fizer novamente aí 20 pontos, fica muito bem posicionado para subir, certo? Até porque chegaria a 59 pontos faltando ainda três partidas, né? O Ceará estaria muito na briga pelo acesso. Então, cara, é manter o que o Léo Condé está fazendo. E não é fácil, tá? Tudo bem, nesses dez últimos jogos aí, as duas derrotas foram aquelas, pô, contra o Goiás, com um erro de arbitragem, dois erros de arbitragem no jogo, pelo menos, né? Foi, assim, um escândalo. E contra o Mirassol, o Ceará morreu de perder gol, mais de trinta chutes a gol e ainda teve aquele pênalti bem duvidoso. Então, foram dois jogos perdidos que o Ceará poderia ter vencido ou ter empatado, pelo menos, né? É manter essa pegada, cara. E não é fácil, né? Não é fácil. O Ceará precisa manter a pegada, precisa pontuar, sim, contra a Chape e Curitiba. Pelo menos uma vitória nesses dois jogos para tentar aí se manter ali na disputa pelo G4. E tem uma curiosidade interessante, a galera tem comentado muito isso, né? Depois desses dois jogos fora de casa, o Ceará vai pegar o Vila Nova, né? Dentro de casa. E a galera lembra que em 2017 o Ceará entrou no G4 justamente contra o Vila Nova. Coincidências? Tomara que sim. Tomara que seja mais uma coincidência e aí a gente consiga, de fato, entrar nessa briga, tá? Em resumo, o Ceará precisa aí, sim, aumentar um pouquinho mais o percentual de aproveitamento em relação ao campeonato todo, mas se mantiver o que tá fazendo aí nos últimos dez jogos, estamos muito vivos, né? Muito vivos na briga pelo acesso, galera. Ó, seguinte, hoje tem jogo pra secar. Hoje o Sport joga uma partida atrasada, o Sport está vivasso no campeonato depois das duas últimas vitórias, depois da saída do Guto Ferreira. então hoje tem Sport e CRB lá em Alagoas, o CRB tá péssimo no campeonato, o CRB historicamente não ajuda o Ceará, então tudo indica que a gente vai perder uma posição hoje, tá? O Sport deve vencer, provavelmente, se empatar, não passa, por enquanto, não passa. Chega a 39 pontos, empata em número de pontos com o Vozão. Então o empate eu já tô assinando aí, devido às condições, devido à situação do CRB que não é fácil, o Sport que tá em ascensão com duas vitórias aí pós Guto Ferreira. Então hoje é dia de secar o Sport, vai jogar essa partida atrasada e eles vão ter ainda uma partida menos que o restante dos times, a maioria dos times da Série B, inclusive o Ceará, ele vai ter 24 jogos, o Ceará já fez 25 partidas. Certo? Então vamos secar o Sport aí, meu amigo, é confronto direto, é um adversário direto, desculpa, que o Ceará precisa sim ficar de olho e é um G4 que você tem Novo Horizontino que tá muito bem na liderança, Santos, que sempre é favorito, o Mirasol que faz um baita campeonato, mas de vez em quando dá uma oscilada e o Vila Nova que vem surpreendendo mesmo, né? Nos últimos cinco jogos, quatro vitórias, muito bem dentro de casa principalmente e é um time que se venceu Brusque fora de casa na próxima partida, fica complicando ainda mais, né? A situação pra outros times que querem entrar no G4 que é o nosso caso. Além disso, a gente tem que ficar de olho no Sport, no América Mineiro que também vem reagindo com o Lisca, o próprio Havaí que é com o Anderson Moreira, né? Tem reagido na competição também. Enfim, cara, eu acho que esses oito aqui, ó, que estão na tela são os oito realmente que vão disputar uma vaga na Série A. aliás, uma das quatro vagas pra Série A, beleza? É uma Série B que vai pegar fogo a partir de agora, todo jogo é uma final, independente de projeções, repito, todo jogo tem que ser encarado como uma final e todo jogo dá pra vencer. Então o Ceará precisa contra a Chapecoense buscar a vitória, embora não seja fácil. O Chapecoense jogou bem contra a Ponte Preta, ganhou fora de casa, então, jogo complicado, mas que temos condições sim de trazer três pontos lá de Chapecó. Beleza? um pouco de projeção de tabela, matemática, probabilidades, gosta desse tipo de vídeo, cara, comenta aqui, deixa sua opinião em relação o que é que o Ceará tem que fazer e engaja, cara, ontem eu não consegui fazer vídeo, live, nada, tava numa situação pessoal assim de correria mesmo, o Klaus também não pôde, mas hoje a gente trazendo novamente aí vídeo pra vocês e daqui pra mais tarde tem mais conteúdo aqui no BPR, fechou? Valeu, é isso, bora vosão! Tchau! Tchau!